Mais uma pessoa foi presa durante a operação que investiga o assassinato de um homem na região norte de Goiânia. Os suspeitos do crime invadiram a casa da vítima e atiraram nele. Vamos saber mais detalhes desse crime com o delegado Marcos Vinícius. Delegado, tá aqui. Delegado, muito bom dia pra você. Nós estivemos juntos ontem, conversamos a respeito desse caso, mas pra trazer pro nosso público de hoje, vamos explicar num primeiro momento quando é que foi esse crime, o que que aconteceu. A gente tá vendo ali nas imagens quatro pessoas caminhando. Seriam dois homens e duas mulheres, né? O que que eles estavam fazendo? Bom dia. Bom dia, Natália. Exatamente. No dia 21 de agosto desse ano, essas pessoas foram na residência da vítima, manutenaram o local, as meninas apontaram qual era o endereço da vítima e, posteriormente, os dois homens encapuzaram, invadiram a residência, renderam a vítima e a sua companheira e, em certo momento, um dos homens fez a ligação para o outro comparsa que estava no veículo lá de fora. A companheira dele, ele conseguiu ouvir por viva voz uma voz de mulher falando mata, mata logo, quero ver ele morto e, nisso, o autor executou a vítima com dispara de arma de fogo e também facadas. A partir disso, foi feita uma força de tarefa entre a polícia civil, polícia militar e, nisso, ocasionou na identificação dessas pessoas e na representação das suas prisões temporárias. E, no domingo, durante todo o dia, foram presas as duas mulheres, aqui, uma em Goiânia e uma em Aparecida de Goiânia, na qual a gente verificou que os outros dois autores estavam evadindo para o estado do Rio de Janeiro. Então, foi feita comunicação, troca de informações com a FIC Goiás, com a Polícia Rodoviária Federal do Rio de Janeiro, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, para fazer essa interceptação desse veículo. Foi feita a abordagem, a prisão nesses outros dois e, na data de ontem, continuou umas diligências e apreendeu mais uma pessoa que estava envolvida, tendo em vista que foi apreendido mais duas armas de fogo e grande quantidade de drogas. Bom, ali nas imagens, delegado, a gente vê quatro pessoas, dois homens e duas mulheres, mas tem mais um envolvido nessa história, né? Isso, a gente, depois de fazer o interrogatório de todo mundo, tem uma pessoa que não foi identificada, tendo em vista que chegou no local, no afetitoro, cinco pessoas, no quais um ficou responsável por dirigir o veículo, as duas mulheres apontaram o endereço e deu o auxílio para o crime e os outros dois invadiram a residência, encapuzados, falando que eram policiais e rendeu a vítima. Vamos reforçar aqui, delegado, qual foi a motivação para esse crime, porque das duas mulheres que a gente vê ali na imagem, uma delas é que teria elaborado tudo, dado a autorização, mandado que eles matassem esse homem porque ela alega que foi abusada por esse homem, essa vítima, há muitos anos atrás, né? Isso, no interrogatório, ela fala que estava na casa da residência de um dos autores, de índrome biocólica, usando drogas. Em certo momento, ela comenta desse suposto abuso que ocorreu em 2019 e nisso eles planejam toda a ação no dia 21, na noite, e primeiro eram quatro pessoas, busca mais um e posteriormente vai no endereço da vítima e executa. Obrigada, viu, delegado, pelas informações mais uma vez, um crime muito cruel mesmo e a gente fica assim, tentando entender, né, a participação de mulheres cada vez mais frequente em crimes tão violentos como esse e era ela que ficava o tempo todo falando ali com um dos criminosos, com um assassino mesmo, mata, pode matar, esse aí mesmo pode matar com muita frieza. Obrigada pelas informações, bom dia e bom trabalho, viu? Obrigado, a polícia está na exposição. Obrigada, tchau, tchau.